E se tem algo que deixa qualquer pessoa chateada é ser vítima de assalto ou roubo. Além do susto e até de risco de vida, tem ainda outro problema quando os bandidos levam todos os documentos. A Polícia Civil passa agora informações sobre como agir em situações assim. A carteira está vazia. Depois de ter sido furtada, a Fabrine ficou sem todos os documentos pessoais e cartões. Minha carteira de identidade, a CNH, cartão do plano de saúde, a carteirinha da faculdade, carteirinha do ônibus, cartão de crédito, cartão de débito. Agora o jeito é tirar novamente os documentos e ficar no prejuízo. Moro em São Paulo, eu estudo lá, mas sou daqui. E eu fui furtada uma semana antes de vir para cá. Então meu cartão do banco é de lá, meu cartão do ônibus e a carteirinha da faculdade são de lá. Então esses eu preciso ainda esperar chegar em São Paulo para correr atrás. E os daqui também está sendo um transtorno, porque eu vim com a ilusão de que eu não pagaria a segunda via com o boletim de ocorrência, porque em São Paulo você não paga. Quando eu cheguei aqui, cheguei no VaptVult, tive a notícia que eu preciso pagar. Ter os documentos pessoais roubados, furtados ou até mesmo perdê-los gera vários transtornos. A orientação da Polícia Civil é que a vítima registre o boletim de ocorrência imediatamente após o fato. Ela deve procurar a Polícia Civil, registrar essa ocorrência na delegacia ou ainda pela internet. Existe a possibilidade de entrar no site da Polícia Civil, www.policiacivil.go.gov.br E no link Delegacia Virtual, a pessoa registra o extravio ou o furto desse documento. Outra recomendação é que a vítima, logo após registrar a ocorrência, procure a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, e comunique o furto ou roubo dos documentos. Para que lá fique também feito esse registro, de forma a evitar que sejam feitos crediários ou compras em estabelecimentos comerciais com os dados da pessoa vítima dessa subtração.